Car Moto Show. Oferecimento Chevrolet Carlos Cunha, Sumaré, Paulínia e Cosmópolis. A número 1 em preços baixos. Olá, estamos começando mais um Car Moto Show. Hoje deste lugar bonito, com este visual colorido. Sabe onde nós estamos? Claro que você sabe, o stand da Chevrolet aqui no Salão do Automóvel. E sabe o que aconteceu depois que a GM criou todo esse colorido e veio com estas cores fantásticas em 2012? Mais uma vez, o prêmio do melhor stand do Salão do Automóvel. Mas detalhes de tudo isso e como aconteceu essa premiação com a Tati, que está em algum lugar aqui do stand da Chevrolet. Oi Cunha, eu também estou aqui no Salão Internacional do Automóvel, que aliás hoje encerra mais uma edição de sucesso. E a partir de agora a gente vai entender o porquê. Modernidade, paixão, tendência, desejo e inovação. Esses são os principais ingredientes dessa receita de sucesso. Ingredientes, aliás, que a Chevrolet conhece muito bem. Afinal, não é à toa que em 2012 tem muitos motivos para comemorar. Então, nada melhor do que uma grande festa ou uma ocasião especial. E o Salão Internacional do Automóvel parece ser o lugar certo. Seguindo o tema Jornada da Vida, o estande é dividido em cinco espaços. Cada um deles representando uma etapa de nossas vidas e um segmento de carro. No luxo, por exemplo, encontramos o Camaro, o Cruze e o novíssimo Malibu. Já no espaço Família, o Spin, a Captiva, o Cobalt e o Tailblazer. No espaço Jovem, o mais novo integrante da família Chevrolet, o Onix chama a atenção. Assim como o Sonic e o Agile. Agora, no espaço reservado para os utilitários, as atenções estão todas voltadas para a S10 e, claro, para a Montana também. E aqui no estande da Chevrolet e dos carros, a gente pode interagir também com a música e a tecnologia. A gente tem dança virtual com a Fernanda Lima. A gente tem uma corrida de stock car virtual também com óculos 3D. A gente tem todo o estande conectado com o Facebook. Então, o cliente pode retirar uma credencial e pode curtir todos os nossos carros de atrações. Só aproximando o cartão dos carros, tem um leitor que faz essa interação. Além disso, a gente tem uma foto especial com o Camaro Carbon, com a versão ZL1 do Camaro que a gente trouxe. Em que o cliente pode fazer uma foto usando a mesma tecnologia daquele filme Matrix. Então, é uma foto de 180 graus. Mais do que mostrar os carros, a gente está tentando trazer os clientes para perto dos carros. Para perto da realidade e mostrar qual é o real benefício que o carro Chevrolet traz para o cliente. Bom, o resultado de tudo isso não poderia ser outro, senão o reconhecimento. É, pela segunda vez consecutiva, um júri de jornalistas especializados de todo o país elegeram o estande da Chevrolet como o melhor estande do Salão Internacional de São Paulo. E depois de tudo isso, você ainda tem alguma dúvida dos motivos? É claro que não, né? Bem, com todo este colorido e tantos lançamentos, só podia ser este o resultado. O melhor estande do Salão do Automóvel em 2012. E para você que quer ter também o melhor carro, com o melhor preço, melhor condição. A hora é agora! Nós vamos para o nosso mega feirão nas concessionárias Chevrolet Carlos Cunha. Está demais, hein? O estoque de seminovos. A minha dica é para você passar primeiro na concorrência, pesquisar o preço, trazer o valor da parcela, a qualidade do carro. E você vai ver que nós cobrimos qualquer oferta no nosso mega feirão de hoje. Então vamos lá, com a garota sorriso direto da Carlos Cunha de Sumaré. Hoje é dia de mega feirão e por quê? Ó, o IPI continua reduzido. Você gostou dessa, né? Com certeza, Jari. Você vai vender bastante, né? Vamos vender muito. Pois é, a IPI continua reduzida até dezembro. E por isso que a gente, então, vai fazer esse mega feirão, que é para você aproveitar e levar o seu carro agora. Vamos começar com oferta? Vamos lá, Regiane. É um Prisma 2009, entrada e parcelas de R$ 262. Gostou, né? Você está vendo que aqui é assim, ó. Eu tenho mais de 28 Prismas no estoque. Dá para você escolher aquele dos seus sonhos. Agora está chegando para você o C3. É um C3 2005, entrada e parcelas de R$ 278. Também tem alguns no estoque, tem uns três. Dá para você ainda escolher a cor aí, ou mais novo, ou mais velho. Você escolhe. Gente, o IPI está reduzido ainda. Até dezembro, o governo prorrogou e quem sai ganhando é você. E a Carlos Cunha, para te ajudar, ainda traz o mega feirão. E as parcelas ficam ainda menores. Por quê? Aí vem a pergunta. Tem muita gente que fala, ah, essa história, né? Por que é que vai ficar reduzido ainda mais as parcelas? Porque no mega feirão a gente vende muito e consegue uma negociação ainda melhor com o banco. A gente já tem ótimas negociações, taxas imperdíveis. E quando a gente faz o mega feirão, fica melhor ainda. Então aproveita você também. Quer um carro grande? Vamos trazer o Palio e Quente? Vamos lá, Regina. O Palio e Quente 1.8, 2008, completa a adventura. Entrada e parcelas de R$ 321. Agora imagina o seguinte, ó. IPI é reduzido até dezembro. As melhores taxas do mercado. Um estoque fantástico. E você ainda pode ter dois anos de garantia. É isso mesmo. Só as concessionárias Carlos Cunha pode oferecer para você até dois anos de garantia. Em seminovos. Acredite. Isso é possível sim. É a sua tranquilidade. Então assim, você vai levar para casa um carro com procedência, com preço bom, que é muito legal. Um carro com garantia. E olha, gente, dois anos, viu? Não é qualquer coisa não. São dois anos de garantia. Então aproveita você também. Está precisando do utilitário? Menino. Vou trazer para você uma oferta agora. A Montana 2009. É uma Montana 2009, com cast, com área e direção. Entrada e parcelas de R$ 237. É muito barato. É muito barato. E ainda tem, ó, mais 10 no estoque. Vai perder? Claro que não. Estou falando para você. Parcela de Mega Feirão já é sensacional. Com o IPI reduzido melhor ainda. Agora vamos falar do Corsa Rete. É um Corsa Rete 2002. Entrada e parcelas de R$ 285. Quer o mais novo? Tem para você um 2009 por R$ 25.900. Gente, eu falo para você, é preço bom de verdade. Quer dar uma pesquisada aí na concorrência? Faça isso. Faça isso porque é bom para você e é bom para a gente também. Você faz uma pesquisa, aí você vê o carro, o ano, vê a quilometragem, vê o que eu sempre lembro você. É a taxa de juros que eles vão te cobrar. Que é com isso que você vai vir aqui fazer o melhor negócio que o meu amigo Wesley. Com certeza, Rejane. Parcelinhas pequenininhas é só aqui na Casa dos Cunha. Você vai chegar aqui e vai falar, Wesley, ó, tive preço tal, parcela tal, com taxa de juros tal. Ele vai fazer melhor para você, eu te garanto. Vai por mim. Agora está chegando o FIT. É um FIT 2004, entrada e parcelas de R$ 360. E você pode ainda ter dois anos de garantia. Suas concessionárias, Carlos Cunha, faz isso para você. Gente, o PI continua reduzido até dezembro. Não perde tempo, não. Está chegando o Ford Ka. É um Ford Ka 2009, entrada e parcelas de R$ 217. Ó, e não esquece que tem os baratinhos do Cunha, viu? De repente você está guardando aquela grana e fala, Ah, Rejane, eu tenho dinheiro aí, mas eu não queria fazer financiamento, não quero entrar em dívida, eu estou guardando um dinheiro. Fica tranquilo, porque nós temos mais de 500 seminovos no estoque. Vai ter aquele que cabe no seu bolso, viu? Porque aqui tem carro, ó, R$ 6.000, R$ 8.000, R$ 9.000. Pode vir que você vai levar o seu, se você quiser pagar a vista, se quiser pagar baratinho. Agora, se o seu sono é ter uma caminhonetona, essa é a hora, hein, Marinho? Essa é a hora. É uma caminhonete 2013 diesel, entrada e parcelas de R$ 1.194. Gente, é a caminhonete dos seus sonhos te esperando aqui nas concessionárias Carlos Cunha, IPI continua reduzida até dezembro, até dois anos de garantia, é só aqui. Então aproveita, ó, é mega feirão, hein, então não deixe de aproveitar. Vou lá em Paulínia conferir como é que está o mega feirão lá e já, já eu estou de volta. Valeu, Rejane, então daqui a pouco eu te chamo direto da concessionária Carlos Cunha de Paulínia. E eu vou reforçar aqui o meu convite, nós estamos chegando pelo sinal da TVB Record em mais de 60 cidades aqui da nossa região. Desde lá de Limeira até Jundiaí, você não compre seminovos antes de consultar a número 1 em preços baixos. Eu quero colocar toda a equipe nossa de vendas como consultor para você de negócios. Vá na concorrência, pesquisa o preço, pega a parcela, pega a taxa de juros, vê a qualidade do carro. Depois vem até uma das concessionárias Chevrolet Carlos Cunha e você vai ver que o nosso preço, a parcela, é mais barato que a concorrência. Então acelere, venha comprar o seu seminovo ou trocar pelo seu carro que está um pouco mais velho. Aproveite porque o nosso preço está imbatível. A hora é agora e daqui a pouco tem mais ofertas para você. E vamos ver agora os carros que estão fazendo grande sucesso aqui no salão, mas que são show também nas pistas. Os super esportivos. Tem como não se apaixonar por essas máquinas? Lindos, potentes e estilosos. Com certeza os super esportivos são as estrelas principais do Salão do Automóvel de 2012. Porsche, Audi, Mercedes, Lexus, Aston Martin, Chevrolet. Enfim, são marcas e modelos para todo tipo de público. E haja tecnologia nesses modelos. E falando de modelos de sucesso, o super esportivo mais famoso do Brasil não poderia ficar de fora do Salão do Automóvel de 2012. E o super esportivo da Chevrolet traz muitas novidades para continuar tirando onda em 2013. E uma das atrações do Salão do Automóvel é o Camaros L1, na cor carbono. Além de lindo, essa máquina oferece a versão mais forte do super esportivo. Motorzão V8, 6.2 litros e 580 cavalos de potência. E o Camaro tem o fã número 1, né? O nosso piloto, Carlos Cunha, já testou o modelo várias vezes aqui no Car Motor Show. Será que em breve o nosso piloto vai testar os L1? Bem, acelerar é comigo mesmo, né? Dá vontade de sentar nesse amarelão aqui direto para a pista. E agora, em sua quinta geração, ele chega mais potente do que nunca. O Camaro ZL1 vem equipado com um motorzão V8 de 580 cavalos de potência. E além do motor mais nervoso, o ZL1 conta também com diversos componentes em fibras de carbono, o que o deixa mais leve. E apesar do Camaro convencional já ter um forte apelo visual, o ZL1 é ainda mais agressivo por contar com novos para-choques e capô. É, com tantas tecnologias do Camaro só falta mesmo falar. Na realidade, porque na ficção, nem isso. Vamos rodar! Show este Camaro, hein? Para você que quer um Chevrolet Camaro ou o Onix, que está fazendo um grande sucesso aqui no salão, é só acelerar. Tem uma das concessionárias da Chevrolet Carlos Cunha. Olha para você que está em São Paulo, acelerando pela rodovinha em Aguera, saída 114, você encontra a Carlos Cunha de Sumaré. E tem também a Chevrolet Carlos Cunha de Paulínia, a 5 minutos do Shopping Dom Pedro, com fácil acesso, atendimento classe A, para você que quer comprar um Chevrolet Zero ou seminovos de qualquer marca. A minha dica é o seguinte, aproveite, hein? Redução do IPI só até 31 de dezembro. Mas tem alguns modelos Chevrolet que já estão em falta. E se você não correr para fazer o seu pedido, você vai ficar sem os modelos que estão com muita procura. Cruze, Cobalt, Spin, Captiva, Nova Blazer, Chevrolet Camaro e o Onix, sem dúvida nenhuma. E tem também o nosso estoque de seminovos. O meu desafio é para você, hein? De qualquer lugar do Brasil, você pode comprar um seminovo aqui nas concessionárias Carlos Cunha e revender na sua cidade e ainda ganhar dinheiro. Então acesse a nossa loja virtual ou venha até uma das concessionárias Chevrolet Carlos Cunha. Estou esperando você. Sonic original. E aqui, olha, um Sonic de corrida. E falando em corrida, nós pilotos sempre usamos toda a tecnologia disponível para melhorar, principalmente nas categorias que hoje, para a economia, não estão mais usando o carro real na pista para fazer treinos. Então, como é que se substituiu tudo isso? Simuladores. Com os simuladores, você senta no carro e treina o tempo que quiser. Mas aqui no Salão do Automóvel, um grande sucesso com um simulador que vai melhorar a condição de você, motorista do dia a dia. Carro é a paixão nacional. Desde criança, você gostava de brincar no cliperama, andar nos carros dos parques, o máximo. E agora, olha só o que encontrei por aqui. Um brinquedo de gente grande que pode ajudar a diminuir o número de acidentes de trânsito. Ele simula várias situações de risco, de subidas. Então, é assim, é muito próximo da realidade mesmo. Os estudos realizados pelo Instituto do Governo Americano, que realiza pesquisas com simuladores, comprovaram que o uso desse equipamento pode reduzir pela metade o número de acidentes. Nos 24 primeiros meses após a retirada da habilitação, o simulador desenvolve muitas habilidades do motorista. Além disso, permitirá ao futuro motorista treinar os controles do veículo e se colocar em situações rotineiras antes das aulas práticas no volante. No dia 31, agora, teremos uma reunião do CONTAM, e ela vai definir o destino, o futuro do simulador. A ideia é que ele passe a ser obrigatório. A ideia, na verdade, já existe, é uma realidade, né? Então, basta ser só regulamentado essa resolução. Está sendo um sucesso, algo novo para a gente também. Não esperávamos essa procura, não esperávamos esse público todo. Achei bom, bem bacana, dá para ter uma noção legal de direção. Essa é mais uma novidade do Salão do Automóvel. Se essa será ou não a solução dos acidentes de trânsito, ainda não sabemos. Mas que esse assunto renderá muita polêmica, isso com certeza. Que bom, hein? Que os simuladores agora não são exclusivos só de pilotos de corridas, mas também para você, motorista normal agora. E se todo mundo aproveitar bem esse equipamento, com certeza, a gente vai ajudar a diminuir ainda mais o número de acidentes aqui no nosso país. É o objetivo do Car Motor Show. É estar sempre mostrando tudo o que favorece o motorista, para a gente poder ter um trânsito melhor e mais saudável. E chegou a hora para você que estava esperando para fazer o melhor negócio em Chevrolet Zero ou Seminol de qualquer marca. A hora é agora. Vamos ver a garota sorriso, está feliz? Olha, claro que está. Hoje é dia de mega feirão nas concessionárias Chevrolet Carlos Cunha. Você tem a tarde toda para aproveitar. E comprar um Seminol com até dois anos de garantia, você passa na concorrência, pesquisa o preço, parcela, taxas de juros, e depois você vem para uma das nossas concessionárias. E você vai ver que o nosso preço é mais barato do que a concorrência. Então vamos lá com você, Regiane, direto da Carlos Cunha de Paulínia. Aqui em Paulínia também tem mega feirão caro, né? Claro que o pessoal de Paulínia também quer vender muito. Afinal de contas, Globo e IPI vai reduzido até dezembro, então... Com certeza. Então é agora que o pessoal de casa vai continuar aproveitando, né? Vai comprar carro agora. Ainda mais que a gente vai fazer mega feirão, e aí você pode aproveitar mais ainda, ó, até dois anos de garantia. O IPI continua reduzido, e aqui que já tem as melhores parcelas do mercado, vai ficar ainda melhor. E a gente prova para você. Vamos começar? Vamos começar. Meriva. Meriva 2010. Entrada e parcela de R$ 413. Essa é 2010. Quer uma outra? Quer economizar um pouquinho mais? Tem uma 2006 por R$ 27 mil e R$ 500. Então, gente, está querendo parcelar essa? Pode também. Você pode até ter dois anos de garantia. Conversa com o Glauber aqui que você vai saber como. Agora, o carro mais espaçoso da categoria é o Prisma, né? Prisma 2009. Entrada e parcela de R$ 299. Gente, está querendo estilo? Está chegando para você, então, estilo 2009. Estilo 2009 com Skywind. Entrada e parcela de R$ 454. Só quem tem o maior estoque pode fazer isso para você. É verdade. São mais de R$ 500 em estoque. Então, sem sombra de dúvida, você vai ter aí aquele carro que você está procurando, tá? Se você quer uma outra cor, se você quer o ano aí que cabe no seu bolso, né? Porque dependendo do ano, diferencia o preço também. Aqui você vai conseguir. Quer ver? A gente mostra para você. Clio, quantos Clios mais ou menos a gente tem no estoque, Glauber? Uns 20 Clios no estoque. Uns 20 Clios. E a gente vai mostrar para você que quem sai ganhando com essa variedade de estoque é você. Quer ver? Esse que a gente vai falar agora, que ano que é? Esse é 2009. Entrada e parcela de R$ 237. Se você quiser economizar um pouco mais, a gente tem um 2001 por R$ 13.900. É ou não é uma ótima opção? É, né? Agora, se você está querendo utilitário, está chegando para você a Montana novinha, gente, 2012. Montana Sport 2012. Entrada e parcela de R$ 4,37. Quantas Montanas tem no estoque mais ou menos? Temos mais de 10 Montanas no estoque. Olha que maravilha. Então, quer dizer, vai ter aquela cor que você está buscando, aquele ano que você quer. De repente, o pessoal quer usar assim para o trabalho, já não quer uma tão nova, quer para ralar mesmo. Pode ser. Tem também, né, Glauber? Tem, com certeza. Agora está chegando para você o Fiat Idea. É um carro super gostoso, altão. Fiat Idea 2007. Entrada e parcela de R$ 2,99. Quantos a gente tem no estoque? Temos três só. Tem só três. Então, se você sonha e tem uma ideia, corre para cá para buscar o seu. O mais vendido do Brasil tem mais de 50 no estoque, é o Classic, né, Glauber? Classic 2006. Entrada e parcela de R$ 2,37. Vai perder tempo de comprar o seu com até dois anos de garantia. Civic. Olha que luxo que está esse carro. Esse SE 2007. Entrada e parcela de R$ 5,51. Quantos Civic a gente tem? Eu só tenho quatro no estoque. Só quatro? Está acabando. É um carro que é meio difícil de encontrar semi-novo, né, Glauber? Sai bastante. Então, aproveita, tá? Se você está procurando, aqui a gente tem. Agora, que tal você realizar o seu sonho de verdade, hein? Se você está achando que o seu sonho era ter uma Captiva e não podia pagar, esquece isso. Porque aqui nas concessionárias Canoscunha você pode ter a sua Captiva, pode financiar e o melhor, gente, com um valor que dá para pagar, né, Glauber? Com certeza. Vamos falar então dessa Captiva. Captiva 2011. Entrada e parcela de R$ 8,80. Viu? Estou falando para você. Agora está chegando o Gol 2009. Já está todo equipadão. Gol 2009 Trend. Entrada e parcela de R$ 2,26. Para encerrar com chave de ouro, você que está querendo o utilitário, tem para você a Montana Novíssima 2010. Montana Esporte 2010. Entrada e parcela de R$ 3,39. Esse é o Mega Feirão. A gente faz e prova. O IPI continua reduzido até dezembro. E por isso que a gente está fazendo o Mega Feirão, que é para você poder aproveitar e levar para casa o carrão dos seus sonhos, com parcela pequenininha, porque a gente consegue taxas super especiais até dois anos de garantia. Não esquece, hein? Tem os baratinhos do Cunha, ó, carro de R$ 5 mil, R$ 8 mil, R$ 10 mil. Você escolhe. Aqui quem manda é você. Quer dar o seu carro na troca? A parcela pode ficar ainda melhor, hein? Lembrando que isso é uma simulação. Então, se você der um carro na troca, ou uma moto, ou em dinheiro, ou enfim, se você não quiser dar nada de entrada, quem manda aqui é você. Esse é o Mega Feirão das Concessionárias Carlos Cunha. O maior sucesso. Agora, daqui a pouco, eu estou de volta para a gente saber quem é o vencedor do show de prêmios de hoje. Quem será que vai levar um presente bem legal para casa, hein? Já já te mostro. Valeu, Regiana. Então, daqui a pouco, eu te chamo para o nosso show de prêmios. Mas para você aproveitar este show do nosso Mega Feirão, é só acelerar para uma das concessionárias de Chevrolet Carlos Cunha. São mais de 500 seminovos. Para você fazer o melhor negócio, minha dica é o seguinte, olha só, redução do IPI só até 31 de dezembro. Vai faltar carro, sem dúvida nenhuma. O mês de novembro e dezembro já vende muito carro. Então, aproveite, corra antes que termina o estoque. Traga o seu carro mais usado, o seu carro que está um pouco mais velho, está desgastado, que você vai precisar fazer revisão, trocar pneus, amortecedores, e troque por um seminovo com preço especial no Mega Feirão de hoje das concessionárias Carlos Cunha. Você vai comprar seminovos com até dois anos de garantia. Então, acelere e faça o melhor negócio. E eu quero deixar uma dica, você que é um Camaro seminovo, tem um preto com 2 mil quilômetros, emplacado, IPVA pago. Você pode acessar através do site ou ligar no telefone que está na tela e falar direto com o Neto. É o gerente que está encarregado de atender você para vender este Camaro com preço especial. Então, vamos lá agora. Para você que participa da nossa promoção, quem será que ganhou o prêmio de hoje? Prontinho, a gente já chegou aqui em Campinas. A gente veio trazer um presente para a Ruth. Ela que participou da promoção do show de prêmios. Vamos ver se ela está em casa, né? Ruth! Vamos ver se ela está em casa. Ah, ela lá, ó. Oi, Ruth! Tudo bem? Nós somos do programa Car Moto Show das concessionárias Carlos Cunha. Muito prazer. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A gente veio trazer um presente para você, que você participou da promoção, não é? Sim. Comprou o seu carro lá nas concessionárias. Sim, sim. É a primeira vez que você compra lá? Não, não. Não é a primeira vez, não. Gosta, então, de comprar nas concessionárias? Carlos Cunha é o melhor. Que bom, a gente fica feliz. E, ó, obrigada por você ter participado da promoção, tá bom? Sim. Vamos ver se ela colou adesivo? Vamos ver, ó. Ela comprou a captiva lá, colou adesivo, fez uma frase bonita, né? Lembra da frase? Deixa eu ver a frase dela aqui, que eu lembro da sua frase. Foi... Realizo meus sonhos na Carlos Cunha. Isso mesmo, tá vendo? Porque eu vejo antes de vir pra cá, né? E, ó, você levou um presente. Abre pra ver se você gosta. Ó, lindo, né? Gostou? Gostou, adorei. Que bom. Você, de casa, também pode participar. É muito fácil. Passe em uma das concessionárias Carlos Cunha, cole o seu adesivo e você pode ser o próximo ganhador da promoção Show de Prêmios. Até mais. Parabéns, mais um vencedor no nosso Show de Prêmios. E você não está participando? É só acelerar pra uma das nossas concessionárias, colocar um adesivo na traseira do seu carro, preencher uma ficha falando sobre o nosso atendimento. E você, quem sabe, vai estar aqui comigo recebendo um prêmio no próximo programa. Então, participe da nossa promoção Show de Prêmios. E vamos continuar acelerando direto aqui do Salão do Automóvel e conhecer o modelo que foi sucesso nas telas com o 007 e está exposto aqui no Salão. Dá pra pensar se James Bond teria a mesma sorte caso não tivesse a tecnologia aliada às suas missões? Os veículos, então, nem se fala. Eram os verdadeiros protagonistas dos filmes. Bem equipado com todo tipo de dispositivo para ajudá-lo em situações de perigo, o carro do nosso 007 realmente é coisa de outro mundo. Hoje a ficção virou realidade e o carro pode ser visto ao vivo e a cores aqui no Salão Internacional do Automóvel. O 007 tem sorte, ele anda numa super máquina, que é essa que vocês vão ver, que é o DBS. É um carro totalmente feito à mão, em fibra de carbono, tem 510 cavalos. Ele faz de 0 a 100 em 4.3 segundos. É um carro muito leve, muito rápido. Então, é um carro muito especial. Ele é feito com o 007. O DBS está presente no penúltimo filme do 007. E o agente secreto mais famoso do mundo não é bobo mesmo. O acabamento interno deste modelo é todo feito à mão, chave em cristal e tecnologia de ponta. Se a marca empresa conquistou até o nosso 007, convido que não vai conquistar você também. Bem, se o Aston Martin conquistou o 007 e a Chevrolet vem conquistando o coração do povo brasileiro. Olha só, atrás do stand da Chevrolet está o stand da Ferrari, Maserati. Olha a Ferrari andando atrás da Chevrolet. E aqui, do lado, o stand que nós vamos olhar para este carrinho aqui que nós testamos no programa. E eu me diverti muito no teste. Chamei o Mini Cooper. Lembra do quê? Carte sofisticado. Porque ele fez o circuito do cartódromo uma volta toda especial. Eu quero aproveitar e convidar você, hein? Quer vender ou comprar o seu carro? Agora tem a revista Web Autos. E eu sou a capa e tem uma reportagem especial falando tudo sobre a minha vida. Também tudo sobre o Sport 6, o Cruze da Chevrolet. Você, então, pode acessar agora o portal Web Autos e fazer um bom negócio. E falando em bom negócio, um lançamento tão esperado. A Chevrolet Blazer. Para quem é fã, então, deste produto como eu. Aliás, fiz vários testes com a Blazer. Um carro utilizado pela polícia militar, guarda municipal. E nós aceleramos tudo. Muitos anos acelerando o Chevrolet Blazer. Mas esta veio com muito mais tecnologia. O que nós vamos conhecer agora. Saudade. Um sentimento difícil de explicar, fácil de sentir. E é exatamente essa sensação que alguns modelos são capazes de despertar. Principalmente quando estamos falando de um utilitário esportivo. Lançada em 1995, a Blazer combinava a robustez da picape com o conforto de um carro de passeio. E desde então, poucos modelos conseguiram a superar. Talvez seja por esse motivo que a gente pediu e a Chevrolet atendeu. E agora quem está pronta de volta para matar a nossa saudade é ela, a nova Blazer. Ou melhor, agora a Trail Blazer. Um carro completo em sofisticação, design requintado, com conforto para sete pessoas, computador de bordo, sistema premium de som e disponível como acessório a central multimídia de sete polegadas touchscreen. Tudo isso movidos por duas opções de motorização. 3.6 V6 a gasolina e 2.8 turbodiesel. E com um câmbio automático de seis velocidades. É, quem conheceu a Blazer e estava acostumado com que a via de melhor pode parar de se preocupar. Porque a partir de dezembro, ela está de volta e pronta para matar a sua curiosidade e, claro, a nossa saudade. Bem, vamos ficar então aguardando a chegada da Blazer. Mas este aqui, olha, o Onix já foi testado. E nós vamos mostrar no próximo programa uma paisagem incrível. Lá no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, com jornalistas de todo o Brasil. E eu quero deixar também a dica para você, hein? Da nossa loja virtual, olha só o relógio que eu estou usando. Tem óculos, camisetas, bonés. E você vai comprar na nossa loja virtual agora. E agora estará colaborando com o Instituto Carlos Cunha, que tem ajudado tantos necessitados que precisam da nossa ajuda. Tem também todo o estoque de Chevrolet Zero ou Cm9 de qualquer marca na nossa loja virtual. Então é só acessar e boas compras. Bom, até que enfim nos encontramos aqui no final do programa, né? Muito show esse salão, né? Valeu a pena a gente ter vindo, né, Cunha, e mostrar para o pessoal de casa tudo o que rolou aqui, porque foi muito legal. Então, para encerrar, o Manual do Proprietário hoje falando de riqueza. Vamos nessa? Vamos lá, qual é? Provérbios 3,16. Na mão direita, a sabedoria lhe dará vida longa. E na mão esquerda, riquezas e honra. É muito show esse negócio de se relacionar com Deus e poder estar num lugar, num ambiente desse, com tanta riqueza. Mas a palavra de Deus é sempre muito forte. É isso aí, então que Deus abençoe essa semana e até o próximo. Até lá, tchau. Valeu, tchau, tchau. Car Motor Show. Oferecimento Chevrolet Carlos Cunha, Sumaré, Paulinha e Cosmópolis. A número 1 em preços baixos. E FESC, centro de ensino de Sumaré. Método exclusivo. E a melhor estrutura para aprender inglês e espanhol é na FESC.